Vou Lutar Que no teu coração existe outro em meu lugar Vou Ficar Sempre te esperando alguma coisa me diz que você logo voltará Você não sabe Quanto eu te amo Você não sabe Quanto eu preciso Vou Ficar Sempre do teu lado não importa a dor Não é fácil aguentar Vou Lutar Todo meu esforço pelo nosso amor Sei que logo acabará Vou Lutar Mesmo eu sabendo que no teu coração existe outro em meu lugar Vou Ficar Sempre te esperando alguma coisa me diz que você logo voltará Você não sabe Quanto eu te amo Você não sabe Quanto eu preciso de você Você não me esqueceu Sei que não quer compromisso O destino é quem venceu Venha logo acabar com isso Eu aceito qualquer condição Quero teu amor Só não quero ficar longe de você Agora nunca mais Quero te perder De perder Por tudo isso que me aconteceu A nossa chama de amor Renascou Porque eu te amo demais Ai, eu sei que você ainda me quer Eu sei que ainda me ama Agora sou feliz que tudo isso acabou Eu te amo Meu amor Não quero mais me amar Só quero te amar Para sempre Banca e pelejo Vou ficar Sempre do teu lado Não importa a dor Não é fácil aguentar Vou lutar Todo meu esforço pelo nosso amor Sei que logo acabará Vou lutar Mesmo eu sabendo Que no teu coração Existe outro em meu lugar Vou lutar Sempre te esperando Alguma coisa Me diz que você logo voltará Você não sabe Quanto eu te amo Você não sabe Quanto eu preciso de você Você não me esqueceu Sei que não quer compromisso O destino é quem venceu O destino é quem venceu Venha logo acabar com isso Eu aceito qualquer condição Quero teu amor Só não quero mais ficar Fugir de você Agora eu nunca mais quero te perder Por tudo isso que aconteceu A nossa chama de amor Revalheceu Porque eu te amo demais Eu sei que você ainda me quer Eu sei que ainda me ama Agora estou feliz Que tudo isso acabou Eu te amo Meu amor Não quero mais me amar Só quero te amar Para sempre 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 E aí